Um grupo de ciganos foi multado pela Polícia Militar do Meio Ambiente e notificado pela Secretaria de Meio Ambiente aqui em Poços de Caldas após montar um acampamento em uma área de preservação ambiental no Residencial Tiradentes, na Zona Sul. Isso aconteceu na tarde de ontem. A Polícia Militar esteve no acampamento juntamente com o Coordenador de Fiscalização Ambiental do município e ele relatou aos militares que esse grupo havia ocupado um terreno na Avenida Rovilson Flora Filho. Ali é uma área que não tem nem número. Bom, porém a área é de preservação permanente. Ela está a 30 metros do curso d'água existente no local. Para a Polícia Militar, o responsável pelos ciganos informou que recentemente perdeu o irmão vítima de um acidente de trânsito, o fato que trouxe uma grande tristeza para o grupo que não conseguiu mais permanecer no acampamento anterior. Porém, eles estão acampados em uma nova área provisoriamente. Mesmo assim, eles foram multados pela infração ambiental, já que o grupo realizou uma roçada para a instalação de barracas. A multa foi no valor de 1.500 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais. O município tomou as providências, notificando o grupo para que pudessem deixar o local. Então, vamos lá.